Os passarinhos enfeitam os jardins e as florestas São iguais as melodias, vivem na alma dos poetas Qualquer tipo de canção, sertanejo popular Serve de inspiração Como tema pra rimar O construtor da floresta Faz seu prédio na paineira E o maestro sabiá Faz seu show na laranjeira Na copada de um pinheiro Canta alegre o bem te vi A tarde na cachoeira Canta triste a juridí Quando ouço um disparo Que espingarda tenho dó Por saber que na palhada Está morrendo um chorodó Quando o gavião malvado Vem chegando de mansinho Atacando sem piedade Deixe a viúva o canarim No pomar as lindas asas Nas mais variadas cores Constante vai viver E os pequenos beija-flores No moinho tico-tico Enche o papo de fubá E a bombinha mensageira Foi pra nunca mais voltar No moinho tico-tico No moinho tico-tico No moinho tico-tico